Como vereador do município de Porto Velho, promovi várias audiências públicas. Um exemplo, citando aqui a ocupação de bairros de Porto Velho, sobre a iluminação e a chegada de energia para bairros de Porto Velho. Audiências que foram muito importantes para que o poder público agisse com mais força. Tanto as secretarias municipais e também a Eletrobras. Quero continuar fazendo esse trabalho como deputado estadual, trazendo as comunidades para ser ouvidas dentro da Assembleia Legislativa e assim resolver esses problemas. E dia 7 de outubro, vote Fogaça, deputado estadual, número 36789. Legenda Adriana Zanotto